Uh, 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 uh Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Voltou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz, o própolis e o mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Quando Deus te desenhou Quando Deus se desenhou, ele tava namorando Quando Deus se desenhou, ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar, tua amor Na beira do mar, na beira do mar, tua amor Papai no céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita, o brilho desse olhar Que amante verdadeiro, sua palavra foi buscar E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus se desenhou, ele tava namorando Quando Deus se desenhou, ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar, tua amor Na beira do mar, na beira do mar, tua amor Uh, 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 uh Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar